Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje pessoal eu vim fazer aqui um vlogzinho da noite Bom, eu vou descer pra brincar agora que hoje é sábado E antes vocês me perguntem porque meu olhinho tá tão vermelho assim é porque eu acabei de acordar que eu tava com um sono, gente Que é, meus pais me acordaram agora Pra... pra eu descer Né, ou também me acorda pra eu ficar em casa, né, porque senão eu não ia dormir de noite, eu só ia madrugar Mas então é isso, eu vim fazer meu vlogzinho com vocês, agora são seis e quinze Eu acordei antes de que foi às seis horas e eu resolvi descer, então bora lá Antes desse celular, se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações, para não perder nada E olha quem tá aqui, vou fazer a rotina com ele hoje, ele tá vindo aqui pro meu celular Pô, meu Deus E agora eu vou botar a comidinha dele com vocês Vou mostrar pra vocês como é que eu boto Vou ligar aqui, eu vou cozinhar Então aqui, deixa eu botar um pouco mais pra cá Tem aqui a raçãozinha dele, ó Essa ração eu recomendo muito, uma das rações mais... uma das melhores rações pra cachorro E o potinho de comida dele por enquanto, né, enquanto a gente não compra aquele lá, comedor educador, né Aí eu venho aqui, ó Tem um medidor já aqui dentro pra colocar Ele não come tudo isso, eu vou medindo no olho mesmo Vou botar aqui e vou mostrar pra vocês Ele como já cresceu um pouco, ele já come um pouco mais do que ele comia antes, menorzinho Então a gente já põe mais Aí fica assim, ó, nessa quantidade aqui Aí eu vou mostrar pra vocês que ele já sabe sentar e tal pra comer Então eu só vou guardar aqui a ração Tem que fechar bem a ração pra não acabar deixando ela aberta e deixar nosso cachorrinho doente, né Ele já tá aqui, ó, gente Tá aqui embaixo Esperando Agora eu vou mostrar pra vocês Aqui o potinho, aqui ele Agora ele vem junto comigo, ó Até a lugarzinho dele de comer, né Passa pela sala e fica aqui no cantinho, onde fica a escada O bebedouro com o tapetinho Aí já senta, ó, educado Aí eu boto no chão Pssiu Sente Ó, ele tá desobedecendo aí Eu levanto de novo Pssiu Pronto Aí ele vem Vai Ele voltou e foi, tá vendo, gente? É bem fácil educar ele É só você, algumas vezes, ir treinando Ele sentando Não precisa falar É só você ir posicionando Tipo, empurrando o potinho pra trás Que ele vai sentando Óbvio, ele não vai cair de costas Quando ele sentar, você vai dizer Vai puxar o potinho de novo, né Ele vai ficar lá Aí o meu já tá aprendendo Graças a Deus Ele não sabe ainda da patinha Mas eu também não faço muita questão de ele aprender a fazer isso Até porque o que eu queria mesmo que ele aprendesse Era sentar Até É... A comida, né Enquanto ele tá comendo lá Eu vou trocar de roupa Vou escolher um look Escolhi esse look aqui, ó Essa blusinha aqui do BTS Eu não gosto do BTS Mas quem me deu essa blusa foi me agindo Ela deve ter comprado Porque achou esses bichinhos Esses litros bonitos E achou que ia gostar Eu gosto bastante dessa blusa Mas não significa que eu gosto do BTS Até porque tem aqui em cima E os bichinhos do BTS Mas eu gosto muito dos litros e dos bichinhos Então Eu vou escolher essa blusa preta Com esse short preto e rosa, ó Que eu acho que vai combinar Ele terminou de comer Ele gosta sempre de lamber o prato Mas a gente tem que tirar Porque senão vai causar doença nele, ó Terminou, comeu tudinho, gente Aí agora eu levo pra onde tava E guardo Pronto, já guardei Agora ele tá aqui Vou mostrar um pouco aí pra vocês Vem cá Ó, meu amorzinho Um dele pra quem não sabe É Aiki Quem é novo aqui no canal O nome dele é Aiki Gente, ele é muito fofinho Ele é muito gostoso Ó, ó Sabe fazer revésse, ó Botei no chão Porque ele acabou de comer Então Vou ainda deixar ele no chão Mas é isso Agora eu vou me trocar Pronto, gente Já coloquei minha roupinha, ó Que o de BTS que eu tinha falado Mas eu acho essa blusa tão linda Com um shortinho E ele tá aqui, ó Porque ele já sabe quem é a dona Ele sempre vive no meu pé Se eu passar 24 horas em pé Me movimentando Ele não vai quietar Ele não vai dormir Ele não vai descansar Ele vai ficar elétrico E só vai descansar de noite Aí dorme na caminha dele aqui, ó Aí dorme aqui E dorme aqui Algumas vezes ele dorme aqui Nesse pé, ó Que eu boto minha sandália aqui Ele sempre dorme em cima De minha sandália também Mas ele também gosta muito Da caminha dele, ó Sempre costuma dormir Ele também Agora eu vou soltar esse cabelo Essa peruca aqui Tá, ó Ridícula Eu ia lavar meu cabelo hoje Mas como hoje Eu tava com tanta preguiça Eu não lavei Então eu vou lavar Meu cabelo amanhã Minhas maquiagens Tudo aqui, ó Renovando o caso de maquiagem, né, gente Eu nem uso mais base Só uso pó Mas aqui tá no look Ó, pra quem Não deu pra ver, ó O shortinho Com a blusa Eu achei que combinou E é isso, né Ele tá aqui, ó Cheirando imensamente Tá quase me entrando no guarda-roupa Já coloquei ele dentro do guarda-roupa? Não Não botei ele Fiquei mancada com o cachorro, né Vou fechar um pouquinho aqui, né Pra poder arrumar meu cabelo E é isso Se não é meu cabelo Tá bem feio Agora eu vou Encher meu cabelo, né E é isso Primeiro a água, né Ele fica melhor Eu sempre gosto de molhar ele um pouquinho Gente, tem alguns produtos Que minha mãe comprou Que são muito bons pra cachorro Que pra quem tem cachorro E fica o tempo Tô dando banho nele Tem um banho a seco, gente Sim Banho a seco Sem molhar Sem o cachorro ficar lá com frio Ou usar secador Gente, funciona muito Hoje, inclusive Eu dei banho a seco nele Enquanto eu vou me arrumando Pra não ficar aqui sem falar nada Ou pausar o vídeo E só retornar quando eu tiver com o cabelo Coisa Eu vou mostrar pra vocês Eu vou falar pra vocês, né E vou mostrar o produto Assim que eu acabar Pra vocês É assim, gente Olha O banho a seco É tipo um dos prezinhos de álcool Que você utiliza pra colocar na mão Mas aí você coloca no cachorro Mas calma Não é assim O banho a seco serve Pra quando você não conseguir Dar banho no seu cachorro Ou ainda Filhote Como o meu Eu vou fazer 3 meses Dia 25 Eu não sei nem que dia Se eu tô postando esse vídeo Pode ser até depois Do aniversário dele, né Mas aí, gente Como o cachorro ainda é filhote Não é pra ficar dando banho Todo final de semana Todo dia no cachorro Porque isso vai fazer mal pra ele Só tem que começar a dar banho Um pouco mais Que ele começar a crescer Aí, gente Em seguida Quando você não puder Dar banho nele Até porque eu dei banho nele O último final de semana Acho que ele no domingo Foi no sábado Nem ele mais Aí, gente Ele tomou banho e tal Aí agora ele já tá Um pouquinho fedendo Na parte da boca Já que ele vive Comendo as coisas Vive bebendo água E principalmente Comendo ração E isso faz a boquinha dele Porque é bem fedidinha Mas aí Como a gente faz? Não significa que o banho seco Vai limpar a boquinha dele O banho seco serve Só pra você tirar o cheiro Do corpo Tem o sprayzinho Apropriado Que eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouco Que você faz assim Você pega qualquer pano Um pano que você não utilize mais Ou um pano que seja Do cachorro Eu tenho várias peças De panos aqui Eu vou mostrar pra vocês Que é tudo do meu cachorro Quando eu era menorzinho Eu usava Ó Essas peças aqui São tudo do meu cachorro Eu utilizo pra colocar Na cama e tal Tem uns dois panos Que eu utilizo também Pra ele usar pra brincar E os outros Eu coloco na cama Pra usar pra dar banho nele A toalhinha também E muitas coisas Isso aí é só toalha Negócio de cama Essas coisinhas sim Toalha pra ele brincar E toalha pra tomar banho Banho eu sei que banho normal Mas então Como é que funciona Você pega uma toalhinha Como eu acabei de falar Aí sabe o que você faz Você bota os prezinhos Na toalha Deixa um pouquinho molhado Pega o seu cachorrinho Protege bem o olho O ouvido O nariz A boca Pra ele não ficar lambendo E prejudicar ele O que você faz Você Você passa no corpinho dele Que ele vai ficar super cheiroso Ou você também Ao invés de usar banho Você pode usar perfume Eu tenho esse perfume pra ele Esse perfume aqui Ele é muito cheiroso Muito bom mesmo Quem quiser ir tirar foto Pra comprar pro seu cachorro Ele é muito bom Vou botar aqui na tela Pra vocês verem É muito bom Esse perfume Cheira bastante Eu coloquei até hoje Na cabecinha dele Porque tava meio feridinha Mas aí do mesmo jeito Eu quis dar um Eu vou ver o que ele tá fazendo Eu vou mostrar pra vocês Esse cachorro lá pronto Ele pegou o papel higiênico Gente, pra vocês terem noção Ele pegou o papel higiênico Tava no banheiro Começou a puxar E o rolo foi abrindo Abrindo, abrindo Eu tive que jogar fora o rolo Que ele abriu Porque tava todo babado Todo sujo E é isso, né Ele costuma sempre pegar Esse negócio que tá aqui no chão Ó, gente Deixa eu mostrar pra vocês Esse negócio aí Rosa Ele sempre fica puxando Mas ele não pode Eu falo não Mas ele não obedece, né Aí ele fica sentado aqui Quando a gente fala não Ele senta, né Aí, ó, ó É que não Ele passa Ele obedece Ele obedece Mas depois ele volta Ele é teimoso Mas ele sabe que ele não pode Mas tá tudo certo, né, gente Meu cabelo já tá até pronto Porque eu não vou fazer muita coisa No meu cabelo, não Não tô afim, sabe Não tô muito afim O meu cabelo vai ser Básico hoje Não tô afim de arrumar muito, não Passo só o gel No cantinho mesmo Aí, gente Agora ele ficou quieto Mas milagre, né Porque a maioria das vezes Quando fala não Ele é quieta, né Some um pouquinho Pra fingir que tá triste Mas depois ele volta pra um tá Aí, taz, taz Eu pesquisei, gente E até o cachorro aprender Alguma coisa Tipo assim Vamos supor que seu cachorro Vive puxando sol e sol De madrugada Te acordando Ou fazendo essas coisas Que ele tá fazendo Com o negócio do chão aí A porta do quarto De meus pais O que que você faz, né Você Ele só vai aprender Quando você falar não Umas vinte e quarenta vezes Vinte e quarenta vezes Até quarenta vezes Os não Que você for contando Não, 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 não Quando é quarenta vezes Ouvente que você não vai contar Obviamente Ele vai entender Que não é Ou ele vai até Aprender menos que isso, né No máximo uns trinta Agora eu vou passar repetitivo, gente Mas é isso, gente Vamos que vamos, né É muito sentimental Porque eu vou viajar, gente No mês de novembro Pra uma casa de praia E eu não vou poder levar ele Eu vou deixar ele com minha avó Até porque Não vai ser só a gente Vai as amigas de minha mãe Os filhos das amigas de minha mãe Que vão ficar comigo E ele ainda vai tomar A última dose Pra poder sair E tem que ficar quinze dias Em casa Antes de ele sair, né E como ainda A gente vai viajar Antes de quinze dias Ele obviamente Não vai poder ir Então eu vou deixar ele Na casa de minha avó Que lá ele vai estar seguro Sem nenhuma pessoa Ficar tocando nele Ou derrubar Ou derrubar alguma coisa No chão Ele ficar lambendo Porque lá a gente Não vai passar o funcionário direito Eu vou estar na piscina Vou ficar brincando E etc Eu também vou viajar Para a Caju, gente É bem triste Você também deixar seu cachorrinho Eu fico com muita pena Bem triste mesmo Quando eu saio Eu desço pra brincar Com pena De deixar ele só Vocês não sabem Imagine viajar Eu vou viajar Três dias Para essa casa de praia Quatro dias Para a Caju Então assim Vai ser bastante dia Mas a gente vai encontrar Ele na casa de praia Em outra casa de praia Que eu vou com a minha família Sempre Ele vai estar lá Que vai eu e minha mãe Meu pai não vai poder ir E tá isso aqui Vai estar pra trabalhar Mas ele vai levar Ele que eu vou encontrar ele lá Mas é assim, gente Quem tem cachorro Tem que se acostumar Eu tenho meu cachorrinho Agora graças a Deus Eu consegui Esse meu sonho Tenho meu cachorrinho Agora eu tenho que entender Que é assim a vida, né A gente não pode levar Todo lugar ao cachorro E também não pode se privar Por causa dele, né Então como eu tenho Esse direito de me divertir Eu ainda tenho 12 anos E sou criança Pra adolescente Eu ainda tenho o direito De brincar Então não vou ficar Me privando assim O tempo todo, né Eu fico com muita pena Mas eu ia botar com a minha avó E tal Então tá de boa, né Gente Graças a Deus Bom Eu vou usar Essa bandana aqui Marrom Pra combinar com o look E não vou botar Nenhuma bandana colorida Porque senão Vai ficar bem estranho o look E é isso, né Meus amigos Estão lá embaixo Jogando bola E vai eu, né Me... Me... Coisa toda Porque assim Eu sei Eu jogo bola E jogo basquete Pra quem não sabe, né Não, provavelmente Vocês já sabem Que eu jogo bola E jogo basquete Até porque toda hora Eu faço um vlog aqui É... Me arrumando pro basquete E eu me arrumando pro futebol Mas é isso, né Gente Graças a Deus Nós temos esportes Vagos Pra gente estar fazendo Esportes que eu gosto Ah, é legal, né Ficou preso aqui o negócio Tá tudo certo Deixa eu ver aqui Tava cheirando ali o negócio Gente É, tem que ficar atento No cachorro o tempo todo Se você desviar Um aninho dele Já vai fazer qualquer coisa Que você nem queria Tipo assim Ele que teve uma vez Aqui em casa Eu desviei o olho dele Só um pouquinho Meu pai tava tomando banho Minha mãe tava lá em cima Estudando Então assim Os três desviaram o olho dele Aí de boa, né Eu pensava que ele tava na sala Já que eu tava Numa partida de um jogo Que eu tava desviando, né Aí pronto Do nada ele sumiu Aí eu falei Eu achei que era esse cachorro Tava debaixo da cama De meus pais Comendo madeira Pra vocês terem noção De como esse cachorro é assim, né Aí agora ele aqueitou um pouquinho Graças a Deus Ele deitou ali um pouco Na cama dele, ó Porque aí a gente tem como Dar uma relaxada Vou passar um batom agora Pronto, gente Ficou meio borrado Eu borrei aqui na minha cara Sem querer Que ele passou aqui Nossa, tá tudo certo, ó Borrou só um pouquinho aqui Como tá vermelho Mas tudo bem Ninguém vai perceber Qualquer coisa Eu passo uma água aqui Antes de descer Mas foi isso Espero que vocês tenham gostado Da minha rotina de outro cuê Que eu mostrei um pouco pra vocês Eu mostrei o que que ele faz O que que ele não faz Como ele come E aí tá ali E é isso